De acordo com o informe da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, foram registrados 487 novos casos de dengue e nenhum óbito no novo período sazonal da dengue. O Paraná contabiliza ainda 3.739 notificações. Dessas, 2.403 estão em investigação. O novo período sazonal iniciou em 28 de julho de 2024 e segue até julho de 2025. A data exata do término do período dependerá da publicação do calendário epidemiológico do ano que vem. Ao todo, 228 municípios já registraram notificações da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 92 possuem casos confirmados. O Paraná encerrou o período epidemiológico 2023-2024 da dengue com 595.732 casos confirmados e 610 mortes em decorrência da dengue. Londrina, Cascavel, Maringá, Apucarana e Ponta Grossa foram os municípios com mais casos confirmados no período epidemiológico anterior. Chikungunya e Zika também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E as informações sobre essas doenças constam no mesmo documento. Neste período, houve o registro de 10 casos de chikungunya e 32 notificações da doença no Estado. Não há casos notificados e nem confirmados de Zika vírus. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da remoção de criadouros para a eliminação de qualquer local ou recipiente que possa acumular água. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da doença no Estado.